Então tá rapaziada, meu Deus do céu, 10 horas da manhã, cê tá doido, e eu em casa ainda, agora que tô indo descarregar Tava, eu tava ali em casa, cheguei ontem cedo, cheguei a 9 horas, a gente meia tinha falado pra vocês lá que eu ia trocar aquele pneu que tava no arame E aí o borracho veio ali pra trocar, ele tava trocando ali, coisarada, e agora que eu ia descarregar Aí era pra ficar lá, já foi isso lá Ele tinha que ter cheio de pneu, daí já tava funcionado, fez errado Cheio eu tenho que ter cheio, então Aí eu vim pra casa aí ontem, tava cheio de pneu, daí agora que a gente vai descarregar Pelo menos pneu, agora nós temos calçada de novo Cê tá doido, cê quer que pneu lá, tava feio de vida Aí, fizeram uma pergunta lá Sim, se eu ainda tô com a intenção de comprar o caminhão ano que vem, controlado, olha, eu quero Tem dias assim que o cara tá aqui, olha, que não quer, né, mas nem saber de caminhão e coisa nada Porque, como é que eu vou explicar, tem horas assim que o cara desanima de tudo Não só de caminhão, de tudo, eu mesmo, olha, tem horas que eu tô, tipo, não quero nem existir Daí, o cara já desisto de comprar caminhão, já desisto de tudo Mas, tô, tô guardando dinheiro pra, pra onde vem, se der tudo certo aí, comprar o caminhão pra mim Comprar a Bicuta, um cartão, um estelete, um tipo de coisa Aí, vamos ver, né, até o ano que vem tem muita água pra rolar, né Muita água pra rolar, mas os planos batinam mesmo, né Não vou desistir nunca, né Não vou desistir nunca, e é assim, mesmo com isso que eu digo, o cara, nunca pode desistir no sonho do cara Por mais que seja difícil, por mais que não dê certo na primeira vez, na segunda, o cara tem que tentar, tem que tentar Porque se o cara realmente quer, se o cara realmente quer tentar isso aí, olha, vai ser difícil Tem horas o cara vai querer desistir, tem horas que não vai dar certo, o cara vai e não vai dar certo Mas, olha, é assim mesmo Quando tá difícil, é porque nós temos o caminho certo Porque a coisa quando vem muito fácil, vai fácil também O troço quando vem fácil demais, vai fácil demais Então, o cara tem que batalhar e nunca desistir, né Porque é difícil, olha Porque vem pro cara juntar dinheiro O troço mais difícil é juntar dinheiro Porque o cara junta dinheirinho, ainda pouco o cara já gasta mais do que juntou, e olha, sei lá, você tá doido Mas... Temos aí, firme e forte Firme e forte, firme e forte na paçoca E pudemos desistir, né Você tá doido E tintou, né, meus amigos Ó, o ônibus Ó, o ônibusinho da polícia Vamos lá descarregar o carro, vamos ver o que vai sobrar pra nós Aí, ó, vamos começar a descarregar o carro E aí, ó, o ônibus Olha só A barra E aí, ó... É, ó... É, ó... É, ó... Assim, ó... O cara tem que... E flower... Tem, ó... Ó... E aí, ó... Ó, o tiozinho tá bem loucão. Esse carradão nem mexeu. Tu é doido. Tinha cargado uma carga tão alta de chapa igual essa. Olha. É ruim de andar, hein? Tu é louco, carguinha lazarenta. E aí o peso. Você tá doido. Não é fácil, né? Esse tempo tá mais pro lado de pra cá. Amanhã cedo tava no sol do cão. Aí agora já virou pra chuva. Tu é doido. Vamos descarregar aqui. Vamos ver pra onde é que nós vai. Não é o que passa. Depois eu vou me pesar pra ver quantos quilos eu tô. Tô com uns 80. O que você tá doido. E aí